Aê, tem condições? Empresa a xereca que depois eu devolvo, tá ligado? DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake, não quer nem saber Hoje vai fuder, hoje vai comer você Hoje vai fuder, hoje vai comer você Lançamento boladão, mais uma do RD Faz piranha preparada que se amarra em fuder O menor tá foda, hoje vai comer você O moleque é fuder, hoje vai comer você DJ Mandrake, não quer nem saber O moleque é fuder, hoje vai comer você O moleque é fuder, hoje vai comer você Joga por cê, toma filha, safada, tacona, piroca, nas D21 Olha o ZW cantando pra tu, perto da sua louca eu vou te falar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá charismatic de criança Embrasadão de lança não quero saber de nada Se apronta aqui na base vai tomar uma amassada Vó de cada vale e a verdinha da braba Vó da PT na bucetada e sã safada Vó de cada vale e a verdinha da braba Vó da PT na bucetada e sã safada Vó da PT na bucetada e sã safada Vó da PT na bucetada e sã safada DJ Mandrake, 100% original DJ Mandraki, não quer nem saber Hoje vai fuder, hoje vai comer você Hoje vai fuder, hoje vai comer você Lançamento boladão, mais uma do RD Paz piranha preparada que se amarrar em fuder O menor tá foda, hoje vai comer você O moleque é fé, hoje vai comer você O moleque é fé, hoje vai comer você DJ Mandraki, não quer nem saber O moleque é fé, hoje vai comer você O moleque é fé, hoje vai comer você Joga por cento na fiança, para o tacão na piroca, nas 21 Olha o ZW, cantando pra tu, perto do solo que eu vou te falar Ai que vontade que tá, ai que vontade que tá Vou te contar, minha piroca, rolai Embrasa, dom de lança, não quero saber de nada Se branca aqui na base, vai tomar uma amassada Vodkada é o vale, e a verde é a da braba Vodkada é o vale, e a verde é a da braba Vodkada é o vale, e a verde é a braba Vodkada é oice de a braba Vodkada é oice de a braba Vodkada é oice de a decepção Tô, 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 Tô.